Tá mais abafado do que uma latina de músculo rai. E tem o mesmo cheiro. Deve ser culpa do clima. Mas se vai ajudar esses dois a ter limpa? Essa é uma aliança temporária. Qualquer coisa além disso existe confiança. Ah, você sabe muito bem que o Kratos não é a causa do seu sofrimento. Os dois têm uma parcela de alíquota no meu sofrimento. Aê! Juntar o enigma pra de vial clima. O que é que é que corre sem perda? Que fácil, como riu? Esperava mais de você, Brock. Sem vai ver só esse, Ragnar. Ragnar o enigma pra de vial clima. Que te Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 as plantas ficam mais perigosas conforme avançamos escuta eu sei como família pode ser eu e o cindri ficamos brigados tanto tempo que era como se eu não tivesse um irmão eu admito que tenho parte da culpa nisso por ter me mandado mas isso nunca me impediu de por a culpa nele aonde quer chegar eu quero dizer que aquilo não foi o fim de tudo quando a gente colocou a cabeça no lugar era como se o tempo não tivesse passado na mesma hora ele voltou a ser o grande belo saco que sempre foi família assim você tem que manter por perto pra te deixarem bem e maluco porque acha que eu tenho que ouvir isso agora o meu objetivo é recuperar a minha liberdade e eu não estou interessado em distrações olha só estou dizendo se você conversar seu irmão as piores coisas que vocês disserem não necessariamente tem que ser as últimas basta quando chegar a hora de encarar o freir de novo eu vou estar em pé e livre você me entendeu não vai ser comigo presa nessa situação absurda é coisa de orgulho eu sei espero que a situação se resolva mais rápido do que a minha que história bonita vai te matar vai você como o jim afastou todo mundo e armas ele obrigou os anões a fazer quanto foi só um homem só consegue causar tanto dano assim depende da arma e do homem o que você pegou deve ter brilho o que é isso agora não cara temos companhia é um dos filhos da puta pelucos mas um chegou com a festa atenção Aonde é que eu tô indo? Aqui? Ali? Não vai me pegar! Toma essa, sua besta! Cuidado atrás de você! Ai, essa doeu! Ai, essa doeu! O que é isso? Agora não, cara! Temos companhia! É um dos filhos da puta, peludos! Ai, isso chegou pra festa! Atenção! Atrás de você, cara! Aê! Chamando todos os postinhas! Incrível! Tão com medo do Brock, é? Tchau! Tchau! Vamos! Esperem! Se quiserem continuar inteiros! É com você, grandão! O seu povo não quer visitas? Eu não... Não são mais o meu povo. Me dá uma mão! Não vai contar isso pra ninguém, hein? Sobe aqui! Que bom que o velho Brock tá aqui pra salvar você! Opa! Merda! Acho que a gente devia ir atrás dele. Fiquem atentos. 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 Eu lembro de você. Você vendeu minha irmã para aquele otário. Foi um pacto de paz. É mesmo? E a paz? E onde é que está minha irmã? Uma prisão em Asgard? Ao menos está viva? Responde! Vai ter que pagar com sangue. Basta! O que é isso? Como pode usar a voz dela? Sou eu, Ingvi. Não temos tempo agora. Só me escute. Esses homens estão a meu serviço. Eu vim reivindicar o que tiraram de mim. Já é tarde. Você não pode desfazer nada. Eu posso. Eu vou. Agora, deixe-os passar. Então, servem a minha irmã? Hum. Bom... Quem não serve? Solte-o. Você ia me deixar pendurado daquele jeito, sua bruxa velha? Ah, fica quieto, azulão. Vem cá. Bom, achei quem eu estava procurando. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Ah, vai, é? Como quiser. Cara, se não se importa, posso falar com o Lorde Freyr? Ô, bro, o que você pensa em que está passando, usando uma loja na minha porta? Nós queremos que este acampamento continue secreto, entendeu? Não vou colocá-lo em risco. Não vamos revelar nada. Ótimo. Não sabia que os irmãos Huldra tinham voltado a ativo. A gente até mora junto, como uma família de verdade. Então, toma! Então, vocês podem me ajudar na forja enquanto derrubam tudo. Broke, não vai me apresentar esse copão de leite quente que você usa como guarda-costas? Claro que eu vou. É o Kratos. Mas pode chamar ele do que der na telha. Kratos? Lunda. Conheço faz tempo. Bom, pelo menos você tentou. тchau. Tchau. 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 Amém. 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 Isso vai manter seus membros no lugar certo. Amém. Quando quiser. Amém. Sabe o que vai querer? Eles vão ficar ótimos na minha coleção. Pra sua sorte eu ainda tô comprando. Pra sua sorte eu ainda tô comprando. É, eu aceito sim. Pra sua sorte eu ainda tô comprando. Pra sua sorte eu ainda tô comprando. Pra sua死. Pra sua falta eu ainda tô comprando. Pra sua falta eu acho. Pra sua falta. O que é isso? 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 O que é isso?